Música Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Recadinho rápido, alunos do Método MGC, do Método Márcio Guerra de Canto Dia 3 de fevereiro nós vamos fazer uma live, será a nossa primeira live do ano Pra falar sobre o curso, pra ver se vocês ainda tem alguma dúvida na forma de fazer os exercícios Pra gente trocar uma ideia, bater um papo, eu quero ter essa conversa com os alunos do curso Ver a sugestão de vocês, pra que o nosso curso fique ainda melhor do que já é Márcio, pelo amor de Deus, reage a Demi Lovato cantando I Always Love You da Whitney Houston Tá perfeito Demi Lovato cantando, de novo aqui, a mesma pessoa Márcio reage a Demi Lovato cantando No Casamento da Paris Hilton Isso é interessante, porque a música não deve ter sido tratada Como é no casamento, a música não deve ter sido tratada Deixa eu ver se eu acho aqui Demi Lovato Whitney Abaixo Ah, mas é filmado no celular da pessoa que tá na mesa Olha a cena Demi Lovato tá ali atrás E o vídeo é curtinho, deixa eu ver se eu acho outro Pera aí, deixa eu terminar esse É, era bem curtinho Vamos ver Vamos ver se tem outro aqui Ah, esse aqui Vai falar disso, esse fryzinho, né É um recurso Você coloca um fry Fry é um exercício muito usado na fonoaudiologia Pra fortalecimento de musculatura de laringe Inclusive no método MGC tem esse exercício, tá lá Tem outros exercícios também, claro E esse é um deles E aqui ela usa o fry Muita gente usa esse fryzinho de leve, assim Pra entrar na nota E aqui ela usa Agora Bem de leve Desenhar a dinâmica Essa música exige muita dinâmica Desenhar a dinâmica aqui pra Demi Lovato Eu acho que ela vai ter um pouco de dificuldade Porque ela tem uma estrutura vocal Mais robusta, mais pesada Ela é uma cantora que tem muita pressão sonora Na hora que canta A voz dela é muito forte E essa força da voz Vem dessa estrutura Já uma pessoa que tem uma prega vocal mais levinha Tem aquela voz mais suave, mais levinha Essa pessoa tem mais dificuldade De projetar como ela projeta E em compensação A pessoa que tem a prega vocal mais levinha Ela consegue fazer notas mais suaves Notas com pouco volume Sem que o ar apareça E no caso dela é o contrário O ar vai aparecer E aí aparece esse som de ar Que não tá errado É a estrutura vocal que ela tem Pra cantar essa música Ela vai cantar de um jeito Whitney Houston vai cantar de outro E tantas outras cantoras Vão cantar de forma diferente Jessie J vai cantar diferente Christina Aguilera vai cantar diferente Porque são estruturas diferentes E eu tô mostrando isso pra vocês Pra vocês perceberem esses detalhes Esse arzinho que aparece na voz Então aqui reparem que quando sobe E precisa de pressão Aí ela tem De novo Ela vem com ar aqui Aí agora Ela tem uma voz muito forte Tem momentos que ela dá uma escorregadinha Aqui, uma escorregadinha ali Soa quase que gritado Porque ela precisa fazer muita força Pra colocar essas notas Ela tem uma estrutura bem pesada Aqui em alguns momentos Eu acho até que ela não vai chegar na nota Parece... Sabe aquela voz Que parece que a pessoa Tá quase sofrendo pra chegar? Às vezes ela demonstra isso Ela faz um iodeu ali Rapidinho Entra e sai Ali ela faz um iodeuzinho Agora eu quero ver Como é que ela vai fazer a passagem Porque eu acho que a passagem Pra ela Vai ficar até mais fácil de fazer Do que cantar nessa voz plena Aqui em cima no talo Quando ela fizer a virada Pra nota mais aguda Quando ela fizer essa passagem aqui Acho que vai ficar até mais confortável Pra ela Ó esse... Reparem o som desse fonema Ó Agora Quase Dá aquela impressão Que quase não vai, né? E reparem que ela coloca Vibrato O tempo todo Na nota longa Justamente pra poder Segurar essa coluna de ar O tempo todo Vem que essa parte É até mais relaxada Ó o ar na voz Ouviram? Ah Tem gente batendo palma E tudo Deve ter uma barulheira Mas tentem ouvir O ar na voz Aqui ó Ela não conseguiu sustentar ali muito... Acabou o vídeo Que pena Eu queria ouvir justamente esse final Vou tentar voltar aqui Entrou outro vídeo no lugar Ó o finalzinho Ela deu escorregada também ali Ela deu algumas escorregadas aqui Mas tá tudo certo Tudo lindo Emocionante É sacudida E agora de novo Pena que o vídeo acaba Presta atenção Que ela vai fazer assim na nota Aí acaba Uma pena Agora Esquecendo toda essa parte técnica Emocionante Muito bonita a apresentação dela E eu já estava aqui esperando Como conheço a voz de Demi Lovato Aliás já vi ao vivo Tem várias pessoas que eu mostrei aqui Já no canal Que eu já assisti ao vivo Ela é uma dessas É uma cantora que tem seus altos e baixos Com a voz A voz dela Às vezes fica um pouco imprecisa E aqui eu sabendo Dessa estrutura vocal Que ela tem um pouco mais forte Mais pesada Eu esperava ouvir exatamente O que eu ouvi Alguns momentos Ela dando a impressão De que não ia chegar na nota Mas chega Não por conta da afinação Do ouvido Ou da memória musical E sim pela estrutura Do aparelho fonador E também Essa dinâmica Que no caso dela Vai aparecer com um pouco mais de ar Justamente por causa Dessa estrutura que ela tem Mas agora eu quero saber A sua opinião O que você achou Dessa apresentação Você emocionou com ela Percebeu essas coisas Que eu falei Deixa aqui embaixo Seu comentário E claro A sua sugestão Para os próximos vídeos Dá uma olhada aqui embaixo Na descrição Tem um monte de vídeo Inclusive da Demi Lovato Dá uma olhada aqui embaixo Na descrição Tem muitos vídeos Para você assistir Eu estou colocando Várias listas aqui E o primeiro link É o link do método MGC O método Março Guerra de Canto É um curso 100% online De exercícios práticos de canto Que você faz na sua casa A hora que você quiser E comprando o meu curso Você tem garantia de 7 dias Não se preocupe Você tem 7 dias Para experimentar E se não for O que você está procurando Ah, não era bem isso Que eu queria fazer Está tudo certo A gente devolve o seu dinheiro E a vida que segue E se você ainda não é inscrito Nesse canal Se inscreva Clique no sininho Seu dedo não vai cair Eu prometo É um pequeno gesto seu Do lado de lá Que é muito importante Para a gente Do lado de cá Para você que já é inscrito veterano Deixe aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa saborosa semente Eu sou Março Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui!